Oi gente, bom dia! Hoje eu tô aqui desinfetando esse quartinho pra gente tá recebendo os pincos. Na verdade isso aqui a gente fez pra pinteiro mesmo. A gente fez pra pinteiro e aqui tinha uns galizés do meu pai que ele tinha trazido lá da cidade onde ele morava. Eu tive que soltar eles pro quintal. Tô quase terminando aqui de varrer, de recolher, terminar aqui de varrer aqui, recolher o esterco todinho. Tem que recolher bastante, tudo, o máximo que você puder, pelo menos. Rendeu bastante. Pronto, gente, ó. Tá tudo bem varrido, bem limpo. O ideal aqui agora era eu jogar água e lavar, rapar, pra tirar todos e qualquer resíduo, viu? Mas, como a gente tá em época de chuva e eu tenho que trazer os pincos pra cá hoje ainda, eu vou pegar e fazer o seguinte processo, que depois de lavar, que também funciona do mesmo jeito, que é jogar cal. Tem que jogar cal, bastante cal virgem, mata qualquer tipo de bactéria, de germe, que tiver no solo, doença. Vamos lá. Bom, gente, agora eu tô aqui com essa, com esse borrifador aqui, que ele é de 4 litros e meio. Coloquei duas tampinhas de criolina pra garantir, né? Se tiver alguma, algum peolho de galinha, piquelinga, alguma coisa escuta pelas paredes. E aí eu vou tá agora pulverizando toda a paredes. Porque no chão já o cal faz sua ação, bactericida, mata micro-organismo. E agora a gente borrifa a parede toda. Pode deixar o jato bem aberto, que é pra molhar mesmo, pra entrar nas paredes. Pode ser a bomba costal. Se for a bomba costal, você pegar uma bomba de 20 litros. Eu acho que com 10 litros de água você faz. E olha aí. Molhar tudo. Pode molhar os tijolos, que vai secar, ó. Sem problema nenhum. Olha, saindo os bichinhos da parede. Mariposa. Olha, gente. Eu borrifei toda a parede, toda. Com o jato bem aberto. Bem aí pelos cantos de cima também. Por cima do cal também. Toda a parede e nesses cantos e meio de baixo. Vocês veem o tanto de bizorinho. Mariposinha e essas coisas que saiu. E aquela parede lá de trás também. Tudo por aqui. Toda, todas as paredes. Toda. Deixei o tijolo molhado. Só que como tá calor, já tá secando já. Olha, bem aqui por cima dá pra ver que ainda tá um pouco molhado. Tem que fazer isso aqui, ó. Agora eu vou lavar e higienizar os comedouros e os bebedouros. E depois eu falo pra vocês. Você pode lavar com água, sabão e que boa. Água, sabão e que boa. Então, gente, aqui eu já lavei, ó, tudinho. Já lavei o comedouro, o bebedouro. Todas as peças. Lava por cima, por baixo. Não pode esquecer de lavar por baixo das peças também. Lavei com sabão e que boa. E agora eu vou... Peguei novamente o borrifador com dois litros de água. E criolina. Uma tampinha de criolina. E vamos tá borrifando toda a peça também, viu? Borrifa por dentro. Ó, por dentro. Por fora. É como se você estivesse enxaguando as peças com a criolina. O bebedouro é a mesma coisa. Por dentro, por fora. Depois você vira também, ó, tudo. Toda vez que você retirar uma camada de pinto, você tem que fazer a desinfecção muito bem. Porque tem várias doenças. Microorganismos que provocam doença neles. Você faz a desinfecção em todas as peças. Todas. Ó, em borca, por baixo. E aí você deixa secar e... Agora iam deixar agir um pouco dentro do bebedouro. E depois você vira ele em borca pra ele poder secar. Tem que deixar ele secar aí. Desse jeito. Pra fazer a desinfecção. Agora. Esse aqui... É o círculo de contenção que a gente usa. Pera aí. Ó. A mesma coisa. Tudo por dentro, por fora. Deixa escorrer mesmo. Viu? Não tem problema nenhum. Eu areei esse aqui também. Com água, sabão. Gente, às vezes o vídeo vai ficar um pouco ruim. Porque... Não tem como... É... Gravar de outro jeito. Vou ver se eu providencio um tripé. Mais tudo. Por dentro, por fora. Todas as partes. Gente. Tudo. Aí você deixa aí... Secar. Olha, gente. Então, afinal, ficou assim, ó. Já tá limpo. Desinfectado. Já montei o círculo. Do... Dos pintinhos. Coloquei o bebedouro. Não enchi de muita água. Já botei a serragem. O comedouro. Não é necessário colocar hoje ainda. Porque a primeira ração... Eu coloco... Eu coloco... Umas... Folhas de papel... Dentro do círculo, né? E... Pra eles irem se acostumando com a comida. Depois, quando eles já se acostumam com a comida... Eu... Coloco o comedouro. Isso aqui é um grampo. Que meu marido fez com... Com duas... Varinhas de ferro finas. Com dois vergalhão fino. Dois pedacinhos, ó. Pra segurar o flângio. Outras pessoas... Preferem uma estrutura... Que vem... É... Flexível. Daquele... Daquelas partes de trás de guarda-roupa. Sabe? Aquele tipo de... Madeira que vem de trás do guarda-roupa. Que ela é flexível. Eles pegam e fazem o círculo com aquilo. A gente preferiu... Fazer de flângio. Por quê? Aquece mais. Dura mais tempo, né? É um pouco mais caro, mais dura. Bastante mais tempo. É mais fácil de higienizar. De limpar. Você passa um bom bril. Como se você estivesse lavando uma panela. Fica bem limpinho. Depois higieniza com... Com a criolina. E tá tudo certo. Aqui já tá pronto pra receber os pintinhos. Só que eles... Ainda tão nascendo. Quando eu trouxer eles pra cá... Eu mostro pra vocês. A gente também... Fechei ali, ó... Atrás. Com esses sacos de ração. Cortei eles. E coloquei... Pra não dar muita corrente de vento aqui dentro, né? Porque aqui... Na nossa região... Essa temporada... Chove bastante. Às vezes chove a noite de vento. Aí permite passar o ar. Mas não dá aquela ventania direta nos pintinhos, né? Que isso também não é bom. Ele está pegando corrente de ar. Então fica tudo fechado. Aqui esse plástico tá precisando trocar. Mas por agora... A gente não vai trocar não. Porque... Às vezes eu coloco aí por dentro também... É... Uns sacos, né? Porque tá chovendo bastante. Mas faz calor. É só pra não dar corrente de ar direta nos pintinhos. E aí... Ficou assim, gente. Aqui pra eles. Lá tá o comedouro. Aí o bebedouro. A lâmpada. A gente escolheu por esse material... Pra fazer o círculo de contenção deles. De proteção. Porque ele ajuda também a aquecer, né? Eu tava usando aquele ali. Mas a gente viu que tinha ficado muito pequeno. Porque aquele ali foi... Quando a gente tinha as galinhas de angola pequenas, né? Aí a gente trocou. Aí fica assim. E lembrando que a gente tem que tá trocando a água. Pelo menos de duas a três vezes por dia. Lavando o bebedouro. Colocar a comida à vontade pra ele durante os trinta primeiros dias. E é isso. E trocar... Ah, gente. Também é uma coisa muito importante. É importante trocar a serragem todos os dias. Pelo menos uma vez por dia. Não deixar... Não deixar úmido. Não deixar sujar muito. Não esperar pra trocar demasiado. Porque a umidade também pode adoecer os pintinhos, né? Aqui eles já estão aqui há uns três dias. E eu troquei agorinha a serragem. Troquei, vim verificar a comida, verificar a saúde. E eles aí estão aí. Felizes da vida. E hoje ainda toca a vacina. Já deveria ter vacinado, mas não tivemos tempo. E a vacina da Newcastle. Que é muito importante também. Porque é uma doença que mata rapidamente todo um plantel. E como a vacina já está lá na geladeira. Mais tarde eu vou vir e aplicar neles. E é isso, gente. Muito obrigada por assistir. Que Deus os abençoe. Tchau. 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 Tchau.